Senhor presidente, senhores deputados, quero apresentar uma indicação, indico à mesa diretor, ouvido colendo o plenário na forma regimental, que seja encaminhado o expediente deste poder ao excelentíssimo senhor Marcelo Miglioli, secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, solicitando o patrulhamento e cascalhamento das ruas Steiner, Gali, Rote Felício e Jovenício Silvério, localizadas nos bairros Jardim Campo Nobre e Campo Grande. Justificativa, moradores do bairro Jardim Campo Nobre buscaram nosso gabinete relatando que a Prefeitura Municipal de Campo Grande realizou o patrulhamento e cascalhamento nas vias do entorno das ruas Steiner, Gali, Rote Felício e Jovenício Silvério, deixando apenas essas vias sem a realização do serviço. Levando em consideração que nós apresentamos três solicitações de recuperação da Rua Steiner, Gali, a esta secretaria reiteramos o pedido de cascalhamento e patrulhamento dessas vias, tendo em vista suas péssimas condições. Era o que tinha, presidente? Obrigado, presidente.